Fala pessoal, bom dia, hoje é dia 23 de maio, segunda-feira a gente está começando mais uma reunião matinal, a gente vai discutir os principais tópicos aqui do Brasil, também lá fora, a gente vai passar pelo painel corporativo e fluxo aqui na XP e na mesa de aluguel, mesa de BTC. Mas para começar com os destaques domésticos, a gente teve já na sexta-feira o anúncio da meta do setor público para esse ano, um déficit ali total de 170 bi, mas o Gustavo vai comentar um pouquinho melhor no detalhe, e também a gente teve o Meirelles comentando que por enquanto descarta qualquer tipo de aumento de imposto, mas isso não quer dizer que no futuro a gente tenha mais conversas sobre esse assunto e também algumas questões de concessões que podem levantar até 110 bi de reais a ver esse programa aí com a parceria público-privada, tá pessoal? Lá fora, por último a parte de focos também aqui dentro, lá fora indicadores fracos na Europa e no Japão impactando negativamente as bolsas, então vou chamar agora o Gustavo Cruz para comentar tudo isso no detalhe, bom dia Gustavo. E aqui em Bom Dia a todos, pois alguns resultados lá foram indicadores e não estão muito bons. A gente teve dois no Japão, PMI Industrial, que foi para o menor nível desde 2012, de 48.2 para 47.6, sempre lembrando, quando é dados de PMI, se for abaixo de 50, significa que é esperado uma contraseu no setor para os próximos meses, quando é acima de 50, uma expansão. Então, os dados indicam uma contração, segundo a Marquite, indo para 47.6 em maio. Também foi apresentada a balança comercial do Japão, essa veio melhor, era esperado cerca de 535 bilhões de superávit comercial de ienes, mas foi de 823 bilhões, esse resultado veio positivo. De qualquer forma, os analistas ainda não ficaram tão satisfeitos, porque a expansão, as exportações recuaram 10,1% no resultado dessa Bolsa de Abril. Então, decepcionou um pouco os mercados, mesmo que tenha surpreendido para cima. Outro indicador que a gente tem para destacar da parte externa foi também com PMI, mas aí na parte da Europa, o PMI composto da zona do euro recuou só 0,1, foi de 53 para 52,9 em abril. O esperado pelo mercado era uma alta, então era esperado para subir para 53,2. De qualquer forma, esse pequeno recuo significa um menor nível em 16 meses para a zona do euro, para esse PMI da zona do euro. As Bolsas não estão reagindo tão bem, obviamente, por isso. Quebrando o PMI composto entre PMI industrial e PMI de serviços, o de serviços ficou estável. O industrial recuou de 51,7 para 51,5. Nos países individualmente, as duas maiores economias da região avançaram. O PMI de composto da Alemanha passou de 53,6 para 54,7 e na França de 50,2 para 51,1. Mas, de qualquer forma, está pesando o PMI composto como um todo da zona do euro. Na semana, a gente tem no exterior destaque para os PIBs da Alemanha e dos Estados Unidos. Já a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos é esperado já uma revisão para cima. Lembrando que, na primeira vez que a gente teve essa leitura, esse PIB do primeiro trimestre foi abaixo do esperado e já praticamente descartaram as possibilidades de subjuros por causa desse PIB pior do que o esperado. Então, agora com essa expectativa de que ele surpreenda para cima, que ele seja revisado para cima, isso pode ainda mais reforçar toda aquela expectativa de subjuros nos Estados Unidos que tem aumentado nas últimas semanas. Então, é importante ficar atento. O resultado do PIB vem na sexta-feira e o da Alemanha amanhã, já na terça. Indo para a parte doméstica, no Boletim Fox, hoje não teve grandes mudanças. Um destaque que é uma pequena mudança, mas é importante porque ele mudou o comportamento, que foi o IPCA de 2016. Ele estava em várias semanas de queda. Dessa vez, ele subiu de 7 para 7,04. Interessante porque a gente teve revisão de metodologia no mês passado. A gente teve o IPCA 15 surpreendendo para cima na última sexta-feira. Então, as casas já meio que mudaram a sua expectativa para o ano. Estão vendo que a inflação vai sim ficar mais rígida e vai demorar um pouco mais para convergir para a meta. Mas vai ser mais interessante conforme o Willen assuma a presidência do Banco Central. E aí, ele começa a discursar para ver quanto isso vai impactar nas expectativas, porque ele já deve dar um pouco mais a pista do como ele deve proceder com a taxa de juros até o final do ano e daqui para frente. Outro destaque foi a queda do câmbio. Aí sim, recou bem, tanto para 2016, tanto para 2017. Em 2016, indo de 3,7 para 3,67. Em 2017, indo de 3,9 para 3,88. Então, o mercado um pouco mais, acredito, é um câmbio mais valorizado para os próximos meses, próximos anos. Nos destaques de notícias, a gente tem a notícia do Ameta, que foi definida na última sexta-feira. Vai ter um déficit de R$ 163 bilhões, muito grave. Sendo que os estados e municípios devem apresentar um superávit de R$ 6,5 bilhões e o governo central, esse sim, teria um déficit de R$ 170 bilhões. Então, a gente deve ter um descontingenciamento de verbas de cerca de R$ 20,2 bilhões. Isso já está tendo diversas consequências, entre elas, o Kim vai falar mais com detalhe depois na parte das vagas do Fies para o Natec. Mas isso já é um reflexo de toda... por conta do que a gente vai ter do déficit. Por outro lado, uma notícia que pode ser um pouco boa, dependendo se realmente isso se concretizar, é que na linha das primeiras coisas que foram anunciadas pelo Michel Temer, o crescer, que deve ser o seu novo PAC, que deve ser a sua marca de governo, ele já começa a trazer algumas... ficar mais claro como que ele vai funcionar. O que surgiu de notícia hoje interessante do Estado deu. Um levantamento preliminar foi feito e cerca de centenas de novas concessões, 40 de renovações de contratos, pode render cerca de R$ 110 bilhões para o governo nos próximos dois anos. Então, cerca de portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, estão surgindo cada vez mais notícias sobre isso, é a linha que o governo pretende seguir e que vai ter de diferente do governo na Dilma crescer nas concessões. Então, as modificações devem ir na parte da taxa de retorno, que deve ser bem mais flexibilizada, que era sempre puxado para baixo pela Dilma agora, não vai ser tanto assim. E também na questão das estatais que não vão ter mais que ser obrigadas a ser presentes, como a Infraero, a Valec, não vão ter mais que ser obrigadas a participar dos leilões, que nem estava acontecendo no governo da Dilma. Isso deve ser uma mudança bem forte para esse governo do Temer. E, por último, antes de passar para o Kim, as duas entrevistas interessantes no final de semana dos membros do governo, do Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e do Romero Juca, ministro do Planejamento, ambos meio que já deram uma cora de como que vai ser as medidas que eles vão anunciar amanhã para tentar caminhar para ajuste fiscal, mas os dois descartaram o aumento de impostos, pelo menos no primeiro momento, e também o Romero Juca falou que a reforma da Previdência ainda está em trabalho, que não vai ser anunciada já amanhã. Então, já era o esperado, eles já tinham comentado que era cerca de um mês para trabalhar em cima da proposta, dialogar com os vários setores, com a população, e depois apresentar a proposta. Então, está indo bem em linha com o que foi dito anteriormente. Mas, de qualquer forma, eles descartaram qualquer chance de aumento de impostos, só ressaltaram que a situação foi bem pior do que eles esperavam, e por isso um déficit tão grande. Agora sim, devolver para o Kim ficar atento, então, às medidas que vão ser anunciadas amanhã, e o começo da votação da nova meta fiscal na Comissão Mista de Orçamento começa hoje. Agora sim, Kim, com você. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passar aqui para o painel corporativo, começando, como sempre, com Petrobras, notícias aí no fim de semana, de que o Ivan Monteiro, que é o CFO, diretor de finanças da Petrobras, deve ficar no cargo. Então, eles tiveram uma conversa ali, o Pedro Parente e o Ivan Monteiro, durante esse final de semana, e deve continuar, sim, no cargo de CFO da Petro. A gente também teve algumas declarações do Eliseu Padilha, que é o ministro-chefe da Casa Civil, comentando sobre o apoio da flexibilização do pré-sal, quer dizer, a não obrigatoriedade da Petro de participar com o mínimo ali nos leilões de pré-sal. E também falou um pouquinho sobre o preço da gasolina, falou que agora não tem espaço para redução de preço da gasolina, tá? Muito se falava aí por conta de todo o prêmio que a gasolina aqui no Brasil era vendida, mas, por enquanto, então, nada sobre essa redução em gasolina e diesel, pelo menos por enquanto. Passar aqui para o próximo tópico, o governo, o Gustavo já tinha comentado sobre esse programa de infra do governo, e paralelo a isso a gente vai ter também alguns roadshows lá fora, principalmente do governo, falando sobre venda de participação nas estatais, né? A gente já vem falando disso há algum tempo, mas os roadshows ali mais concretos devem acontecer. Aí nos próximos meses a ideia aqui é vender parte da distribuição de combustível da Petro, a parte de furnas no setor elétrico e também algumas instalações operadas pela Infraero, tá? Então, de novo, o governo nessa parte de venda de participações nas estatais. Ainda assim, ainda, na verdade, no assunto governo, suspensão ali de novas vagas para o Pronatec e Fies, é um assunto bem importante para as educacionais. A gente já viu algum efeito disso na sexta-feira. Lembrando que a gente teve, no final da semana passada, o governo suspendendo, pelo menos por enquanto, a terceira fase do Minha Casa Minha Vida, e todo mundo já fez esse paralelo com o Fies e o Pronatec. As ações já sofreram na sexta, mas a gente teve nesse fim de semana que o governo deve suspender as novas vagas para o Fies. Eles devem ainda cumprir o acordo das vagas que foram oferecidas até então. Partindo para a parte de aviação, Embraer vendeu 23 aviões ali para a Americana A-Cross, a gente está falando cerca de 260 milhões de dólares. E também, ainda nesse setor, a Gol, falando que não está à venda, né? Muito se discute aí sobre o aumento de participação das estrangeiras na Gol, enfim, em todas as aéreas aqui no Brasil. De acordo com a Gol, ela defende esse aumento de participação das estrangeiras, não para vender a empresa, mas sim para passar para o novo mercado e também fortalecer o seu capital, mas, teoricamente, não estaria à venda, tá, pessoal? Então, esses foram os principais destaques na parte corporativa. Vamos passar rapidamente para a parte de fluxo aqui na XP. Na sexta-feira, a gente teve os locais que terminaram net vendidos em cerca de 10 milhões de reais. Destaque na compra para Itaúsa, Cielo e GGBR. Destaque na venda para Cetip e Petro. Os estrangeiros, eles terminaram net vendidos em cerca de 10 milhões de reais. Destaque na compra para Vale e ENBR. Destaque na venda para Petro, BR Foods, Itaúsa e CPFS foram os principais destaques na mesa de fluxo. E para terminar, mesa de BTC, nossos comentários da mesa de aluguel. Destaque ainda para Elete 3. A gente teve muita notícia, né? Principalmente na semana passada, com a suspensão das ADRs, etc. Então, muita demanda para Elete 3, Estácio e Vale fecham a lista de destaques lá na parte de aluguel. Então, esses foram os principais destaques da reunião matinal. Vou chamar agora o Salomão para falar um pouquinho dos destaques lá na Infomani. Bom dia, Salomão. Bom dia, Kim. Bom começo de semana para você. Realmente, a semana já começa bem agitada, principalmente pela notícia da Folha, sobre a gravação da conversa do ministro Jucá, revelando algumas coisas que podem trazer o que o mercado já começa a falar, de um risco da Lava Jato chegar no Temer. É mais ou menos isso que o mercado já começa a interpretar inicialmente, até o motivo pelo qual, nesse momento, o Iboveso Futuro cai 2,23%. Enquanto lá fora a gente vê o dia futuro dos Estados Unidos leve queda, na Europa caindo também, só que bem mais ameno. O mercado um pouquinho preocupado com isso. Uma semana que já reserva a votação da meta, o anúncio de medidas e o PIB dos Estados Unidos, que deve, de fato, ser o divisor de água sobre o que o Federal Reserve vai fazer com a taxa de juros norte-americana. Então, já começamos quente nessa semana, apesar do frio que está lá fora, aqui no mercado, pelo menos, está muito quente as coisas, os preços se agitando muito rapidamente numa semana crucial, tanto para a meta do Brasil, como para a política monetária dos Estados Unidos. Pois é, Salomão. A gente já vem comentando que a questão da Lava Jato é imponderável. A gente vê ali esse governo de transição com diversas medidas, mas tem ali, em paralelo, a questão de Lava Jato, não só na questão do Jucá, mas também no Renan. Isso aí pode trazer um pouco mais de incerteza ali no Senado, que tem um papel importante aí para a passagem das medidas ao longo do tempo. É como se isso não bastasse, você bem citou a questão do Fed, cada vez mais ali o mercado atribuindo maior probabilidade de aumento de juros antes. O pessoal se esperava mais para o final do ano, entre uma e duas altas, mas agora, com esses novos discursos aí e esses novos dados relativamente fortes, o pessoal já reprecificando a curva por lá. Bom, é isso. Então, durante a semana a gente vai monitorar a questão política e também essa questão externa do Fed, que tem mexido tanto com a nossa Bolsa. Bom, eu vou ficando por aqui, bom dia a todos, bom dia a Salomão e até a próxima. Valeu, Kim. Bom começo de semana para você. Agora, a repercussão do Noticiário da Folha e também das notícias do mercado internacional, você vê agora no InfoMoney na Bolsa. Roda a vinheta. Começando o InfoMoney na Bolsa, seu giro de ar de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado nessa segunda-feira, dia 23 de maio. A gente teve uma semana bem negativa na semana que terminou na sexta-feira, dia 20, e hoje já começamos a mesmo atuar do mercado bem negativo, já dando as cotações agora do horário 10 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Ibovespa Futuro caindo 2,15% para 49.070 pontos. O Ibovespa à vista caiu um pouco menos, 1,46, mas estamos perdendo os 49 mil pontos. Um patamar já começa a ficar bem incômodo para quem esperava aquela euforia do mercado com o impeachment. De fato, está havendo uma reação extremamente contrária. Eu tive de férias quase nos últimos 30 dias e foi difícil acompanhar todo o noticiário, mas uma notícia que a gente fez na semana passada que explica muito bem é o direto ao ponto que a gente fez de por que a Bolsa caiu e o dólar disparou com o impeachment que o mercado tanto esperava. Tivemos explicações de gestores, analistas, grafistas, uma série de especialistas mostrando por que de fato o mercado está tendo essa reação negativa. E acho que os dois pontos principais são a situação econômica é pior do que esperado, o Lava Jato é o imponderável, acho que são os dois principais pontos, mas não dá para esquecer dos Estados Unidos. Acho que por muito tempo o mercado esqueceu ou deixou de segundo plano o noticiário norte-americano. Semana passada a Bolsa Americana caiu bastante e agora fica aquela incerteza sobre se os juros vão subir ou não na principal economia do mundo. Tudo isso acaba afetando diretamente o fluxo de dinheiro para as economias emergentes, leia-se Brasil e outros países um pouquinho mais frágeis do que os Estados Unidos. Ao mesmo tempo o dólar futuro subindo 1,26% nesse momento a 3,574. O mercado já começando a semana de uma maneira negativa. Vamos aos principais highlights da semana. Hoje, além da notícia da Folha, para quem não acompanhou, o jornal Folha de São Paulo publicou hoje uma notícia mostrando uma série de gravações registradas em março entre o Romero Juca, o senador Romero Juca do PMDB do Paraná, que é o atual ministro do Planejamento, conversando com o ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado. Na conversa, o Juca sugere que uma mudança no governo federal resultaria um pacto para estancar a sangria, entre aspas, representada pela Operação Lava Jato. Em outro áudio, o Juca diz para o Machado que caiu a ficha de líderes do PSDB sobre o potencial dano que a Lava Jato pode causar em vários partidos. A conversa é bem longa, são mais de 10 minutos de conversa, mas em vários pontos ele mostra claramente que acreditava que a chegada do Temer como presidente interino poderia provocar uma articulação que beneficiasse possíveis envolvidos na Lava Jato. Tem o Juca, tem, como o Kim já falou no programa agora mais cedo, do Renan Calheiros, presidente do Senado. Então, a gente vê que aquela nova política tem cada vez mais cara de velha política e o mercado não está gostando muito da repercussão. Mas olhando de uma maneira pouco subjetiva e mais analítica, a gente já recebeu o primeiro relatório de análise, foi do Ricardo Ribeiro, consultor da MCM Consultores, e ele falou que o caso do Juca é um problema sério porque mostra que a Lava Jato, que é uma das causas da queda da Dilma, ameaça também o governo Temer. E, além disso, a gravação e divulgação da conversa indica uma briga de bastidor entre alas do PMDB. Obviamente, para isso ter chegado ao jornal, para isso ter ido a público, é porque alguém queria que isso vazasse e a gente vê que não há aquela homogeneidade que todo mundo esperava num novo governo. Isso acaba trazendo bastante apreensão com o futuro e isso é algo que a gente já viu quanto prejudicou o Brasil nos últimos meses, até nos últimos anos, no mercado financeiro e isso agora acaba voltando à tona. A gente sabe que o mercado precisa ter um pouco de previsibilidade, um pouco de noção do que vai acontecer nos próximos meses para poder montar posição, para poder montar, fazer investimentos. E não sabendo o que vai acontecer nem nessa semana, acaba ficando muito incerto o investidor tomar posições, mas de longo prazo. A gente está vendo a Bolsa reagindo negativamente. Estamos bem distantes daquelas mínimas do ano, mas ainda assim é um patamar bem distante também da máxima do ano alcançada no mês passado, lá na faixa dos 55 mil pontos. Bom, continuando no noticiário, vamos falar de exterior, a gente já tinha visto que a Bolsa lá fora estava caindo, não tanto quanto aqui, mas a gente teve notícia da queda do petróleo, os produtores do Canadá estão tentando retomar operações após incêndios que tiveram por lá e cobre e outros metais também recuam com queda nas importações da China. Na Europa, a principal queda está na Bolsa italiana, caindo na faixa de 2%, mas outras Bolsas caem na faixa de 1%, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mostrando uma queda bem mais forte do que a gente está vendo na Bolsa brasileira. Na Ásia, o mercado começou relativamente positivo, mas com pouco volume. Lembrando que a Ásia acaba tendo delay entre o que acontece no Ocidente para o Oriente. Ainda na Europa, é importante destacar, o PMI composto da zona do euro teve o menor nível em 16 meses, batendo 5,82,9 em maio. Também outro indicador não muito favorável. E, por outro lado, o otimismo do investidor na Alemanha mostrou uma recuperação após perder o ritmo em abril. Bom, da semana, o que vale a pena ficar de olho no que vai acontecer na semana. Hoje está tendo um evento em São Paulo, um evento promovido pela Veja, que vai contar com a presença do Sérgio Moro, do Henrique Meirelles, do Leme, presidente do Goldman Sachs. Então, vai ter muita coisa nova que deve sair, visão de mercado, de importantes expoentes. Além do Moro, que acaba sendo um show à parte, porque ganhou uma notoriedade muito grande nos últimos meses. Então, o mercado vai acabar ficando de olho nesse evento. Também é esperado, até amanhã, a expectativa de anúncios de medidas de estímulo. O Meirelles já falou que não quer anunciar novos impostos. O Temer quer fazer um pacote que traga um pouquinho de estímulos, também, para crescimento. E até quarta-feira, até quarta-feira, o prazo máximo, pode ser hoje, pode ser amanhã, é esperado que o governo, a votação da meta aconteça até a quarta-feira, a meta anunciada na sexta-feira. Para quem saiu mais cedo na sexta-feira, não viu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro do Planejamento, Romero Juca, anunciando a nova meta fiscal, que prevê um rombo de R$ 170,5 bilhões. É quase que um pouquinho mais de 50% da meta anterior de R$ 96 bilhões negativo. Segundo o novo ministro da Fazenda, a reversão do contingenciamento será de R$ 21,2 bilhões e não se pretende revisar novamente essa meta até o final do ano. Além dessa nova meta, que vai ser votada essa semana, também o governo apresentou no relatório de receitas e despesas as novas projeções para esse ano. O PIB atual agora prevê uma queda de 3,8% nesse ano. A projeção anterior era de queda de 3,05%. E a inflação medida pelo IPCA, cuja estimativa estava em 7,44%, agora está em 7,0%. Uma melhora na projeção da inflação, mas ainda acima do teto da meta, que é de 6,5%. Ainda na semana, quinta-feira, feriado na Bovespa, então vale a pena ficar de olho nos ADRs brasileiros negociados na NAISE. E na sexta-feira, além da volta do feriado repercutindo o que aconteceu na quinta, a gente vai ter o principal indicador econômico da agenda, o PIB dos Estados Unidos vai ser divulgado às 9,30 da manhã, horário de Brasília, ou seja, vai botar fogo no mercado futuro e também na abertura do mercado brasileiro. Por que é tão importante? Porque o Federal Reserve vem mostrando um pouco de mudança de comunicação sobre o que vai fazer com a taxa de juros do país e o resultado do PIB norte-americano referente ao primeiro trimestre do ano pode ser um balizador, um definidor do que o FED vai votar na próxima reunião do FONC. Bom, esses são os principais destaques. Só fechando, toda segunda-feira a gente tem o boletim Focus do Banco Central. Os principais pontos, a inflação foi reduzida de 7,04% para 7% a projeção em linha com a projeção do governo, algo até inédito, a gente nem sempre via a projeção do mercado estar alinhada com a projeção do governo. A gente já está vendo isso agora. A projeção de Selic também foi revista. Atualmente Selic está em 14,25% ao ano. A projeção dos economistas brasileiros para o final do ano era 13%, caiu para 12,75%. Se o mercado não acertou o que ia acontecer com a Bolsa nem com o dólar, pelo menos os juros está ficando um pouco mais em linha com o que o mercado trabalhava. O mercado começou a aumentar as apostas de que os juros iriam cair e de fato a gente está vendo isso na cura de juros, está vendo isso nas projeções, até nos próprios discursos dos membros do novo governo brasileiro. Bom, vamos dar uma olhada nos principais destaques da Bolsa. Agora 10 horas e 17 minutos e o Bovespa ainda cai na faixa de 2% e o dólar sobe na faixa de 1%. Maiores altas e baixas nesse momento. Só tomar uma água. na ponta de cima exportadoras acompanhando a alta do dólar Fibra, Suzana e Embraer as únicas três altas de Bovespa únicas três empresas expostas ao dólar aliás, as mais expostas ao dólar Embraer a gente teve notícia teve aquela famosa feira de a feira de convenção de aviação que tem anualmente em Genebra e a Embraer informou que vendeu 23 aeronaves com valor de tabela de 260 milhões de dólares a Serviços Aéreos Across empresa mexicana e ela tem a opção de dobrar o pedido notícia boa que se junta a alta do dólar que beneficia as exportadoras só reforçando isso no mês a Fibra sobe 4,8 Suzano 11% no mês em que a Bolsa cai 9,5% a Embraer ainda está mal no mês caindo 7,3% ela é uma das empresas que tendem a ser prejudicadas pelas medidas que podem vir a ser anunciadas pelo governo Temer a gente até fez uma matéria sobre isso ao longo do mês das três medidas que podem vir que podem impactar negativamente o mercado a Embraer está exposta a duas delas agora do restante é tudo queda e a principal queda fica com a Croton teve notícia do setor educacional como o Kim já ressaltou a dificuldade do brasileiro em acessar o ensino superior depois dos cortes em programas sociais do governo isso que vem acontecendo desde o ano passado a dificuldade em acessar o FIES e outros programas tem dificultado muitos brasileiros estão deixando de ingressar na faculdade isso está afetando seriamente as empresas do setor além da Croton aparece aquele time de commodities Usiminas Petrobras Petrobras 3 a Bradespar todas elas caem entre 4,5% e 2,5% também aparece em queda MRV aparece em queda Braskem Semig Metalúrgica Gerdau mercado predominantemente negativo nesse começo de semana pouca coisa se salva no Ibovespa só fazer um levantamento aqui rapidinho nesse mês que a gente já está na última semana do mês a gente tem até o momento apenas 4 ações subindo mais de 10% apenas 6 ações subindo mais de 5% enquanto a bolsa está caindo 10% a gente vê Equatorial Cosan Ismael Suzano Qualicorp JBS subindo bem o resto entre alta fraca abaixo de 5% e quedas de até 45% como é o caso da CSN prejudicadíssima Companhia Cedrojúrgica Nacional caindo muito forte e aliás vai ser tema do comprar ou vender hoje a gente vai falar um pouquinho do que acontece com essas empresas que estão caindo tão forte nesse mês se é uma correção natural no mercado vale a pena seguir apostando nelas ou se o jogo virou para elas e perder o rally do ano a CSN é um caso que nesse momento está zerando os ganhos acumulados nos últimos 365 dias acumulado em 12 meses ela está com queda de 0,4 mas no ano ainda mostra alta de 80% vale é outra que está caindo 30% no mês mas ainda sobe no ano a Gerdau está caindo 26% no mês mas sobe 23% no ano então a gente vai fazer uma análise sobre essas ações e também analisar porque que algumas ações estão subindo tão bem se vale a pena se posicionar nelas no caso de JBS Qualicorp as exportadoras tem a COSAN tem a Smiles enfim alguns papéis estão performando muito bem e até parabenizo a Raia Drogazil empresa que eu sempre falo aqui nos programas gosto muito dela e continua subindo muito apesar de boa parte do mercado já ter dito que ano passado já tinha subido tudo que tinha que subir e agora ela sobe 49% em 2016 é a segunda maior alta do Ibovespa atrás apenas da Braskem mostrando que sim a qualidade na Bolsa Brasileira são poucos papéis é verdade mas ainda assim há bons papéis para o investidor Bom fique ligado na programação do Info Money TV hoje é duas e meia da tarde tem o comprar ou vender eu não decidi ainda quem vão ser os analistas provavelmente o Pedro Galdi vem aqui para falar de siderúrgicas queria trazer mais um analista para o programa logo depois vai ter o programa do Wagner Caetano na mira do trader isso tudo para começar a semana muito bem também fiquem de olho no site que a gente deve trazer as novidades sobre o evento da Veja que o Info Money está cobrindo lá que vai contar com Meirelles Moro Leme e outras personalidades do mercado no mais tenham todos um bom pregão um bom começo de semana e até amanhã com mais um Info Money na Bolsa até lá e até amanhã 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 e até amanhã